O público está indignado com a decisão de inocentar policiais acusados por força excessiva. Embora haja alguns sinais de agitação civil, o aumento da presença policial impediu qualquer revolta. Um corredor em especial chamado Zephyr se tornou uma espécie de Robin Hood após roubar uma viatura e levar os policiais a uma perseguição massiva. Isso não é apenas mais uma corrida. Estamos mandando um recado às pessoas. Fala pessoal, beleza? Vamos jogar videogame trazendo mais um vídeo de Need for Speed Rivals. Depois de algum tempo sem trazer vídeos do Need for Speed Rivals, quero deixar claro que eu não abandonei a série. Infelizmente a gente tem que priorizar a produção de outros vídeos aí, né? Infelizmente, alheio a minha vontade, eu tenho que continuar produzindo GTA V, apesar de estar de saco cheio já dessa porra desse jogo, entendeu? Enfim, estamos aí com o Need for Speed Rivals. Não é novidade para ninguém, eu curto muito mais jogos de corrida e FPS do que qualquer outro estilo. Mas enfim, eu sou gamer, né, brother? Então eu jogo de tudo. Apesar de gostar mais desse ou daquele, a gente acaba sempre rodando alguma coisa diferente da nossa preferência aí. Até para que tenha munição para falar sobre esse ou aquele outro jogo. Mas é, como eu estava dizendo, estamos aí no comando do Cone Segue A Gera R. Esse carro surgiu como uma opção aí, quer dizer, não como opção, foi imposto que eu utilizasse esse carro para fazer essa missão aí que seria destruir três carros policiais. Eu não sei se vocês perceberam aí no contexto do jogo, esse carro foi roubado, ele é uma viatura policial e no meio dessa confusão toda aí, né, no meio do roteiro do jogo, parece que eu fui lá, né, e roubei a viatura na intenção objetiva de mandar um recado para os policiais. Não sei se vocês perceberam, lá no início do vídeo tem uma cutscenezinha e lá a coisa ficou um pouco mais clara, mas para quem não prestou atenção o que está acontecendo é isso. O vídeo tem um pouco mais de 11 minutos, porque destruir três carros policiais, principalmente nesse nível aí, não é uma operação muito fácil, né? E eu usei aquele mesmo esquema lá de ganhar dinheiro, ou seja, eu fiquei ali próximo do posto e tal, e ali eu fiz o serviço sujo. Mas enfim, eu gostei muito da experiência de pilotar o Agir aí. Provavelmente vocês vão ver outro vídeo desse carro aí no canal, porque ele faz parte da progressão, então ele vai acabar sendo liberado e eu vou comprar, e aí eu vou equipar, e aí a gente vai trazer ele para a pista para ver como é que o brinquedinho se comporta na minha mão como proprietário, né? Galera, queria reforçar a ideia de que eu me empenho ao máximo para fazer um vídeo bacana aí, sem muitas colisões, para procurar dar um show de pilotagem, mas é como eu já disse, É complicado você conseguir atingir o teu melhor rendimento trocando de carro o tempo todo, e aí você não tem como se acostumar, entendeu? Com as particularidades do carro, então vez ou outra vai rolar uns porradões aí, enfim. E é chato pra cacete ter que ficar editando vídeo na intenção de suprimir esse tipo de coisa, então batida faz parte da brincadeira. Bom pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês curtam o vídeo, me dá aquela moral, deixa seu like aí, favorita o vídeo, compartilha com a galera da velocidade, e continue participando aí, deixando dicas, sugestões, críticas, porque aqui quem faz a diferença é você. Fiquem todos com Deus aí, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Controle. Minha patrulha está danificada. Solicito reposto. Todas as unidades perseguindo 1041 Lagu Trail. Todas as unidades perseguindo 1041. O policial solicita reforço. Acabei de sofrer danos do suspiro. Estou tentando se atrasar. Atenção. Suspeito tentando me tirar de ação. Controle. Informe. Unidade. Suspeito atacando. Preciso de uma ajuda aqui. Controle. Solicito bloqueio. Atenção. Unidade se posicionando para bloquear o suspeito. Passei por cima de procura pneus. Atenção na segurança pública. Aconselhamos a eliminação imediata. Suspeito bateu em mim, tentando me tirar da pista. Controle. Preciso de aeronave para acercar os suspeitos. Controle. Entendido. 1327 a caminho. Temos visual no corredor. Intentando parar esse cara. Fora a pneu da pista. Acabei de sofrer danos do código 3. Ele acabou de bater em mim. Entendido. Informarei o superfície. 1223 fora da casada. Atenção. Todas as unidades. Uma unidade foi incapacitada. Preciso de uma ajuda aqui. Controle. Solicito bloqueio. Atenção. Bloqueio. Atenção. A unidade já era. Estou embora. 10-4. Enviarei 11-56 para sua posição. 10-4. Enviarei 11-56 para sua posição. Assistência necessária perdendo o cara. Preciso de unidades aqui para ajudar. Câmbio. Entendido. Temos unidades designadas para assistência. Tenho visto. 10-3. Controle. Parei 11-44. Prisão em andamento. Confinamento confirmado em progresso. Outras unidades respondam. Controle. O suspeito nos mandou. Controle. Meu veículo sofreu dano grave. Estou fora de cena. Está solicito o reboque. Controle. Alguma unidade disponível. Controle. Tem visual no código 3. Alguém está nele? 10-4, continue informando Controle, tem um bloqueio, não pegamos esse cara Unidades em perseguição, um bloqueio foi estabelecido no caminho atual Perdendo o suspeito, ele está fugindo Contato visual com o suspeito perdido Informem se virem veículos que correspondem à descrição Câmbio Acabei de sofrer dano do suspeito